Primeiro, bom dia para todos. Fazendo uma revisão do que nós fizemos ontem, falamos sobre as crises, lembrei um pouco de Juram e Deming e tantos gurus da qualidade, especificamente nessa questão da crise ser uma variável externa que afeta o nosso sistema de controle, eu gosto muito desse ciclo de controle de Juram, que ele coloca seis unidades, o assunto de controle, o sensor, o padrão, o controle, que é o sensor versus o padrão, a ação gerencial e o último quadradinho do ciclo de Juram são as outras variáveis que afetam o assunto, por exemplo, Covid-19. Então, por mais que a gente possa ter qualidade de planejamento, ou como diz o Deming, é preciso acertar da primeira vez, nós temos fatores externos que nem sempre deixam a gente chegar no objetivo. em seguida, no próximo slide, eu deixo aqui uma mensagem de esperança do Guilherme Arantes, não é? E aquela música amanhã, dizendo e querendo nessa reflexão, colocar no coração de cada um de nós, a esperança de que nós podemos fazer um mundo melhor, o pouquinho de cada um, multiplicado por milhões de pessoas, pode dar um efeito cinérgico absolutamente fantástico, não é? Muito bem. Em seguida, nós falamos aqui de alguns desafios estratégicos da qualidade, tirando o bumbum da cadeira, não é? Vamos andar um pouco, vamos colocar em prática alguns conceitos. É muito importante que, quando a gente fala em qualidade, eu participo aqui no Espírito Santo e fora daqui em alguns grupos de inovação, e a gente tem comentado muito isso. não quer dizer que agora a inovação está em alta, como a qualidade esteve muito badalada nos anos 70, não significa que a qualidade morreu. Tem uma ideia de dizer, ah, mas e a qualidade, ninguém fala. Eu acredito que essa questão toda que nós estamos discutindo, isso vai lá atrás, vai lá na Bíblia, não é? Então, nós estamos sempre revisando aquilo que o Marroberto falou agora há pouco comigo em off, não é? Nós estamos sempre vendo o que fizemos, de que forma fizemos, quem faz semelhante e vamos fazer melhor do que todo mundo, não é? E aqui, no slide seguinte, eu estava contando ao passar no ponto número 9, todos devem usar as ferramentas acessórias, no esforço da estratégia, foi exatamente nesse momento que nós tivemos o nosso breakout, não é? E contava uma história, eu estava visitando a cidade de Tiba, que fica a 60 quilômetros de Tóquio, com o supervisor da Kawasaki Steel, foi mil mais chamas, e ele me levou lá no no pico da torre, é uma torre turística, e quando cheguei lá, levei o maior susto ao ver nas paredes vários gráficos, gráfico de pareto, caos e efeitos, chicala, e eu falei, mas fumi uma chama, que gráficos são esses que estão aqui? Ele falou, ó, isso aí foi uma herança, foi um legado deixado pelos operários da construção civil da torre, e aquilo me impactou, já tinha no dia anterior, numa conversa de um supervisor da usina, perguntando para ele sobre as ferramentas de qualidade, as apostilas, eu falei, eu tenho uma aqui, eu tenho uma aqui, eu posso te dar uma cópia, você só vai ter que traduzir do japonês com o português, e ele falou, ó, apostila nova, ele falou, não, ela tem mais de 20 anos, então às vezes a gente acha, né, que as coisas do passado não tem valor, mas tem valor, como eu disse agora há pouco, muitas coisas são bíblicas, né, e nós estamos novamente, estudando o assunto, a pedagogia do treinamento, nós estamos falando em nível de conscientização, nós vamos falar disso daqui a pouco, né, bem, e no ponto 10 aí, coloca-se que a parte vital de uma estratégia são as pessoas, eu acho que aí tem um ponto eterno, essa discussão, ela vai para o resto da vida, né, eu tenho, eu tenho visto e quando eu saí da minha, da minha, da minha escola de engenharia e fui para Auziminas, quando cheguei lá, alguém falou assim, bem, agora tem um monte de gente aí para você tomar conta, eu quase morri, porque pensava o quê? que eu ia cuidar só de projeto, ficar na sala com o ar-condicionado, né, e de repente me vi, né, na condição, e tendo que aprender na pancada como se gerenciava a pessoa, então a pessoa certa, no lugar certo, a pessoa competente, aquela transição que é um outro assunto que depois eu quero combinar com Valéria, que é a questão da motivação e o sucesso, uma análise sistêmica dessa espinha de peixe de causa e efeito, né, é essa questão do ser humano comprometido e não apenas envolvido, então nós temos que sair da parte de envolvimento, que é lá no passado, quando as empresas compravam braços e pernas, depois passaram para a posição intermediária de comprar as mentes, aí entrou engenharia industrial, unidades técnicas, né, E por fim, aí vem um forte exemplo do ensinamento oriental, onde se fala, não é preciso só braços e pernas e mentes, mas também é preciso colocar o coração, isso significa estar comprometido. Bem, continuando, nós temos aí no próximo slide, não é, o daqui para frente, agora será que esse daqui para frente vai ser assim tão novo, não é? Não vai ser, não. Eu acho que pode ser aquele já conhecido com uma nova participação, um novo envolvimento e um novo comprometimento. Colo aqui os dez princípios para uma nova época, os novos tempos. Cito aqui embaixo o livro do Deming, que o Mahomed teve, né, a brilhante ideia de publicar um dos seus títulos aqui na Quartimark Editora. Recomendo a leitura, falamos já sobre isso, né, é para mim. Me desculpem se vocês têm outros gurus, mas o meu principal é Deming. Os 14 pontos escritos em 1950 no pós-guerra continuam valendo até hoje, não é? Quando você vai fazer diagnóstico nas empresas, você vê, você pode verificar que eles não conseguem fazer a metade daqueles 14 pontos. Então, nós temos muito terreno pela frente. No próximo slide, nós vamos, dando prosseguimento, fazer algumas reflexões, né, nos próximos. Primeiro que tempo não é dinheiro, tempo é vida. Isso aí parte de uma palestra de Jean-Jacques Servan, escabe, fundador daquele jornal L'Express de Paris, quando ele falava sobre um livro dele chamado Administração do Tempo, quando ele falava o seguinte, olha, preste atenção, tempo não é dinheiro, todo mundo fala que tempo é dinheiro, tempo, na hora que termina a sua vida, acaba o seu tempo. Portanto, você tem que usar o seu tempo da melhor forma possível. Agora, nesse momento que estamos vivendo essa quarentena, esse isolamento, e que nós estamos em casa, nós estamos conhecendo os netos, os direitos, os filhos, estamos aprendendo coisas que já deveríamos estar fazendo há muito tempo, não é? E não adianta querer preocupar agora, digamos, com fatores, aquela correria do dia a dia, vai pra lá, vem pra cá, vai pro banco, preste atenção. Nós temos que cuidar do nosso tempo portanto da nossa vida. Então, a primeira reflexão é essa. A segunda, o ponto número dois, para organizar os outros, primeiro é preciso organizar a si próprio, não é? Então, estamos começando agora, depois dessa crise, que se Deus quiser vai acabar rapidamente, nós estamos começando um modo diferente de ver processos, pessoas, sistema e resultados, sucesso da empresa. Não adianta eu querer que as pessoas sejam organizadas se eu não me organizo. Então, se eu marco uma reunião, se eu marco um encontro com os colaboradores, e eu falho, isso me lembra muito, aqui o Morito, o presidente da Sony, ele falava muito sobre isso. Ele dizia sempre que o corpo gerencial era o responsável pelo sucesso do desdobramento das diretrizes. Isso também Falcone fala no livro dele, gerenciamento pelas diretrizes. Então, eu preciso estar organizado para que os outros também sejam. O embromation system, aquele sistema de empurrar com a barriga, já não funciona mais. Então, nós temos que, aquele manda, aquele faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, sumiu, desapareceu. As pessoas vão aprender por osmose, pelo exemplo, pela prática e por estar juntos nesse projeto. Seguindo. Outra reflexão do ponto 3. O ponto 3 é clássico para todos nós, porque envolve qualidade de vida, saúde, e o nosso desenvolvimento enquanto gestor e líder. Ou você delega, ou você morre. Isso aí é muito comum. Veja bem, quando eu trabalhei em grandes empresas, como é o caso da Uzi Minas, e mais tarde na companhia siderúrgica de Tubarão, hoje a Celoma e tal, você sai dessa... Como eu saí para montar a minha consultoria e trabalhar fora, a gente imagina que as empresas de porte pequeno, médio, elas estão todas bem estruturadas em termos de padrões técnicos, operacionais, planejamento, e quando a gente chega lá, vê que não é bem essa a realidade. Então, você começa a enxergar uma situação onde a delegação é muito difícil, e ela, sendo difícil, cai nos peitos do chefe. É ele que tem que acabar... Ele tem que resolver tudo. Com isso, ele entra em depressão, ele fica complicado, a qualidade de vida dele cai tremendamente. Esse é o ponto 3. O ponto 4 que nós temos a seguir... Chega. Muito bem. Se lá a delegação, ela é necessária, não é? O ponto 4 diz que ninguém consegue fazer tudo sozinho, mesmo que você seja experto no assunto. Por exemplo, eu... Todo mundo que me conhece sabe que eu gosto muito de desenhar. Eu aprendi, dei aulas de desenho técnico, depois me aprofundei no desenho artístico, e no meu escritório de consultoria, os meus filhos trabalharam comigo. Aí, eles perguntaram, e agora você vai fazer todos os trabalhos artísticos do escritório? Eu falei, não, os meninos vão fazer. Conclusão. Eu tenho um hoje que é um expert em design gráfico, mora lá na Austrália, montou a empresa dele lá nesse sentido. Tem o Rodrigo, que é também desenhista. Ou seja, e se eu quisesse fazer tudo sozinho, porque eu amo aquilo que eu faço, eu iria deixar de produzir duas competências dentro do cérebro desses dois filhos que estão se virando sozinhos. Então, eu acho que isso aí é uma coisa... Outra coisa, tem muita gente que não quer fazer tudo sozinho, com medo de que a coisa pode errar. Como que nós vamos inovar? Como que vamos ter criatividade se a gente não permite que os colaboradores participem desse processo criativo? Errar? Claro, no início nós vamos ter erros, mas somente o erro é que nos leva à solução final de sucesso. Então, é preciso tentar. Quem não quiser errar, vai assistir Netflix, vai passear, e com certeza vai errar menos do que quem tenta fazer. Reflexão número cinco. Agora. Reflexão, a trilogia da produtividade. Portanto, aqui nós temos, primeiro, organize, tenha todo o seu processo estruturado, delegue, conforme já falamos, e faça o controle. Na aula passada, nós falamos sobre o controle, que é uma palavra não muito aceita no ocidente. Tanto é que nós trocamos o TQC pelo TQM. De TQC, passamos para Total Quality Management, porque ficava mais fácil com o ocidental absorver a necessidade de controlar. Então, essa trilogia, não temos como fugir dela, nós temos que trabalhar o tempo todo. Mas isso é uma ferramenta daqui para frente? É. Porque, apesar de muito difundida, poucas empresas, eu diria só aquelas de alta, alto desempenho, estavam, de fato, utilizando todo esse arcabouço. Então, é preciso agora, vamos voltar às origens. Tem até um livro americano, exatamente conhecido, Administração de Volta às Origens. Vamos voltar, vamos verificar o que é bom, e que nós deixamos de lado, e vamos colocar em prática. No item seis, uma boa comunicação deve ser a sua principal meta. Nós estamos falando aqui de gestão, liderança, nós estamos falando de planejamento, planejamento estratégico, desdobramento das diretrizes, mas e a comunicação? O que acontece, no próximo slide, nós vamos ver. Isso aqui que vocês vão ver aí na tela agora, por favor, o próximo, é um desenho que eu fiz já há algum tempo, chamado A Ilha. Basicamente, se você olhar a sua organização, a sua empresa, você vai encontrar algo parecido com esse aqui. Cada um é dono de uma ilha. Eu sou o rei da cocada preta, já devem ter ouvido esse bordão. Então, cada um manda na sua área. O que acontece entre elas? Quanto mais você é dono daquele pedaço, mais distante você fica do seu colega, do seu processo seguinte. Isso significa que esse distanciamento pode te levar a uma falta de comunicação e com isso aparecem os tubarões que aí estão. Aí eu peço para passar para o slide seguinte, onde já colocamos as interações que são necessárias para vencer esses tubarões, que eles representam figurativamente os problemas, as crises, correto? E acabam provocando uma inconsistência e uma quebra na avaliação sistêmica da organização. Então, ao invés de ilhas, nós precisamos de integração. Isso é de fundamental importância. é mais do que eu sou dono da verdade para eu sou dependente para que possamos criar um projeto contínuo. Porque na independência e não na interdependência, na independência, você é dono daquele pedaço. Então, você não quer saber o que o outro está pensando. Um economiza, o outro gasta. Então, não funciona. Num setor, a produtividade é alta e no conjunto ela é baixa. Isso não pode acontecer. Ok? Vamos para o próximo, então. Nesse próximo slide, eu tenho duas áreas aí. Isso nem sempre o que é urgente é importante. Isso vem de um consultor, Joel Barker, do seu trabalho chamado Pioneiro dos Paradigmas, onde ele mostra através de um filme muito didático, O Poder da Visão, a separação entre o que é urgente e o que é importante. Eu poderia também colocar o que é rotina e o que é inovação, o que é melhoria. Então, muitas vezes, nós estamos muito apegados no item A, às tralhas do dia a dia, às rotinas, e não temos tempo para mais nada. Vamos para o seguinte, no slide seguinte, aquela coisa urgente que vem lá de cima, ela, no máximo, te habilita a sobreviver nesse mercado atual. E outra coisa muito importante, ela consome quase que 100% do seu tempo. correto? É o tempo todo correndo atrás de problema, problema, problema. E muito mais importante do que resolver problema é ver o futuro, é encontrar estratégias de diferenciação, é ver o que nós podemos fazer para mudar empresa, estado, cidade, país. Essas são as coisas importantes. Eu só vou poder lidar com as coisas importantes se eu conseguir dominar as coisas urgentes, porque se elas ocuparem o meu tempo, o tempo todo, eu não vou conseguir, opa, ocupar o meu tempo, ocupar a minha vida, não foi isso que nós falamos agora há pouco? Se elas tomam a parte do tempo da nossa vida, nós não vamos ter tempo para mais nada, e aí nós queremos sair da sobrevivência para a liderança naquele setor. E para isso eu preciso de tempo, eu preciso de criatividade, eu preciso de inovar. É isso? Então, são esses dois lados, o lado A da rotina, o lado B das melhorias e inovação. O lado A das urgências e do lado B as coisas importantes. Vamos para o ponto 8. no ponto 8, nós temos aqui a metodologia e sucesso. Nós queremos realmente buscar o sucesso, eu queria até deixar aqui para os nossos colegas que esse material vai ficar todo com o Valério, com a UBQ, com os amigos lá, e quem precisar cópia, nós temos lá cópia em PDF, nós podemos mandar para todo mundo, sem problemas, está certo? Então, metodologia e sucesso, planejar, nós vamos ver que aqui nós estamos falando a verdade no PDCA, planejar e projetar, definir planos, meios e métodos, treinar os envolvidos e comprometidos, a palavra comprometimento, agora ela faz parte do nosso projeto o tempo todo, executar conforme planejado e melhorar continuamente. O item 9. No item 9, não é o 9 ainda, mas é aquele PDCA que nós acabamos de falar, aqui nós temos a figura do PDCA, todo mundo que está envolvido com a qualidade já sabe, já tem uma experiência longeva com o uso, a prática do PDCA, então nós vamos partir para o ponto 9. No ponto 9, consolide a delegação executando a tarefa e acompanhando e controlando os resultados. Lembrando, há dois tipos de controle hoje, quando a gente fala aí no Lean Manufacturing, o WCM, World Class Manufacturing e tantas outras novas tendências do sistema de gestão de qualidade de inovação, se fala muito no controle em process e no controle mensal, periódico, não é? Então, nós sabemos que a pessoa que tem acesso ao controle através de um conceito de indústria 4.0, através de sensores, não é? De meios digitais de alta velocidade e interatividade, ele sabe que ele, conhecendo o processo, isso nos remete lá atrás no controle estatístico do processo, onde através de amostras de tamanho até pequeno, você conseguia ter uma ideia do universo. A gente sabe que esse, essa delegação do controle, esse controle na mão do colaborador, ele tem um papel fundamental para o seu crescimento, para a ação do processo e para fazer com que a gente consiga resultados de forma mais tranquila e que possa até mesmo, se for o caso, parar um determinado processo para fazer correções sem esperar comunicar isso para a chefia, para a manutenção, para que eles venham três, quatro horas depois para olhar o que está acontecendo. E o ponto 10, nós estamos chegando aqui no final, o ponto 10, comemora os resultados e estabelece novos desafios. Então, é aquilo que a Valéria sempre fala, vamos rodar o PDCA, não é? É verdade. Então, agora é hora de fazer a comemoração e receber agora do Evandro, lá da Academia Brasilia de Qualidade, o novo 5S, o 5W2H. Agora não é mais 5W2H, agora é 6W4H. são tantos Hs que eu ainda estou estudando para saber como é que eu faço. Um deles é o comemoração, lá no finalzinho. Então, é muito importante o nosso Jack Welch da General Electric, quando ele entrou na empresa que ele promoveu aquela grande mudança, ele foi considerado nos Estados Unidos executivo do século, um dos pontos que ele coloca na mudança de comportamento da empresa que recuperou o seu desempenho, passou a ser uma empresa de referência, foi exatamente além de todas as ferramentas, lá no final ele falava o seguinte, comemore com a sua equipe, não é? Coloque sua equipe para poder usufruir dos benefícios e do resultado. O Deming também coloca isso num dos pontos quando ele fala que não precisamos, não podemos mais conviver com buracos entre um departamento e o outro em achar que as pessoas da base são ignorantes e que nós precisamos valorizá-los o mais, o quanto mais for possível para que eles recuperem a autoestima e possam trabalhar com orgulho e com vontade de fazer a coisa dar certo. Muito bem. Então, já aqui na reta final, então vamos ao próximo slide agora. Eu sempre dou uma volta aqui no futuro, não é? E sempre que me perguntam qual é o livro que você recomenda, eu recomendo o Neymi, o Jornal, o Schickau, recomendo outros, o ONU, não é? O Lado Linde, Toyota Production System, o Armédio tem um outro livro muito bom do Armédio nesse sentido, então eu falei, tem também a Bíblia, ela pode ser muito bom, para a gente ver alguns conceitos do passado. Eu peguei aqui uma ilustração de um grande artista francês, especialista em desenho à base de bico de pena, Gustave Doré. Eu gosto muito de desenhar, então fiquei muito, fiquei muito feliz em descobrir todo o arsenal de Gustave, não só em livro, mas também pela internet. E ele coloca aqui Moisés lá em cima do Monte Sinai, quando ele colocou o primeiro para descerar para o mundo, os dez mandamentos. Se você pensar bem, eram dez mandamentos, dez padrões de qualidade para melhoria da qualidade de vida do povo. E eu fiz uma brincadeira com esses dez mandamentos passando para os dias da qualidade. E coloquei lá Moisés falando sem qualidades, poucos irão sobreviver. Mexam-se. vocês vão notar que as figuras que estão embaixo em posição de lamentação não é em relação à qualidade. Isso vem lá da arte de Gustave Doré. Está certo? Eu apenas aproveitei para os dias de hoje que quando você chega na empresa, fala agora teremos que praticar qualidade em todos os setores, começam as lamentações. Nós temos que vencer esses desafios. Daqui para frente, passada essa crise, nós não podemos titubear. Nós temos que agora de forma muito profunda e muito pragmática fazer com que as coisas de fato aconteçam. Isso é o novo? Não. É o antigo. mas é o antigo revisitado, comprometido e colocado em prática. Então, é aí que nós vamos mudar todo o nosso desempenho, todos os nossos resultados. Então, fechando, mais um slide aí para a gente abrir para as perguntas. esse desenho eu fiz há 30 anos atrás. Estava assistindo a uma palestra do meu amigo lá da Fundação Tupi, eu esqueci o nome dele aqui agora, o Mendes, e ele falando na palestra aqui em Vitória, no Congresso Brasileiro de Qualidade, lá no antigo Porto do Sol, um hotel que nós tínhamos aqui, perto da Vale, ele contou a história do Estamos Todos no Mesmo Barco. Eu aproveitei aquela história e fiz, então, esse desenho. Esse desenho tem, portanto, 35 anos. Será que ele está muito diferente do que precisamos a partir de agora, no pós-crise? O que vocês acham? E para encerrar, e para encerrar o próximo, eu agradeço tremendamente o convite que a UBQ me fez, a Valéria, quero externar aqui ao doutor Ricardo, presidente da UBQ, a alegria de ver a entidade crescendo, mantendo posição, que é uma coisa muito difícil, e dizer para vocês que eu estou sempre à disposição para a gente desenvolver outros assuntos, outros tipos e modos de colaboração. Estou hoje na Academia Brasileira de Qualidade, o site é aquilo ali, www.abqualidade.org.br, continuo lá com o Marromed, na nossa querida Quality Market, com ideias e novos projetos, Enfim, eu encerro aqui agradecendo tremendamente a todos vocês e passo a palavra para a nossa grande coordenadora desse projeto maravilhoso das lives, que é a nossa amiga Valéria, sua turma aí, Fátima, Ian, não é isso? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos ver se já tem algumas perguntas aqui. Bom dia, é o Jean falando, tudo bom? Opa, tudo bom? Eu tenho percebido nessa parte de qualidade do dia a dia que as empresas estão focando muito na qualidade de melhoria dos processos e métodos. Mas, principalmente, quando você tocou aí no 5S, eu vejo um gap que eu acho que elas tinham que focar na melhoria das pessoas também. a empresa tem lá um ótimo processo dentro de qualidade e tudo, um ótimo método, mas as pessoas que estão liderando ou fazendo com que esse método se perpetue não estão no nível da qualidade dos métodos de processo. O que o senhor acha disso? Olha, cada caso é um caso, né? Eu tive agora há pouco tempo participando de um curso de pós-graduação dentro da WEG aqui em Linhares. Então, ela saiu lá de Jaraguá do Sul e veio para o interior do Espírito Santo e montou uma indústria fantástica aqui. E ela precisava de quê? De seres humanos para tocar empresas hiper-moderna. Conclusão, a WEG hoje, talvez, no Espírito Santo, seja a empresa que mais investe em estágio e capacitação de pessoas, correto? Para que elas possam ter identidade com o nível de tecnologia embarcada e, a partir daí, desenvolver com sucesso as suas atividades. Agora, independentemente da WEG, que é um caso real aqui do lado, não é? Eu estou aqui perto dela, inclusive. Nós temos as outras empresas que acabam nessa correria, nesse afobamento, nessa busca de resultado, com aquele monte de tralha na cabeça da rotina, esquece dos seus colaboradores. E, sem eles, não podemos fazer absolutamente nada. Quando nós recebemos aqui, o meu, quando eu recebi aqui o meu tutor da Kawasaki, Fumil Machiama, ele me disse, ele ficou comigo aqui um ano e meio a dois, quase que doze horas por dia, do meu lado, aprendendo português, eu aprendendo o rio japonês com ele, e ele falando, Getúlio, o lema que nós temos que colocar aqui na empresa é todos pensam, portanto, todos podem participar. Então, o ser humano, ele é dotado dessa capacidade de pensamento e nós não podemos negar isso. Um exemplo desse processo, e que ficou muito claro para todos nós, foram as atividades dos ciclos de qualidade e grupos Kaizen ou qualquer outro grupo participativo que venha e que mostre que pessoas capacitadas, entusiasmadas e satisfeitas com o seu trabalho podem dar muito bons resultados para a empresa. muito obrigado e parabéns pela palestra, gostei, bons conhecimentos. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Getúlio Marrometto. Marrometto. Oi, Marrometto. Querido, próximo passo. O que vem aí? Estou perguntando qual será o nosso novo normal. Ah, certo. o nosso novo normal. Você vê que eu sempre me remeto ao passado. Eu acho que nós temos muita coisa do passado que foi muito bem feita e que nós desprezamos ou estamos desprezando. É preciso fazer um... pegar o nosso baú e dar uma olhada e ver o que nós podemos aproveitar. e foi por isso que eu coloquei aquele Moisés ali em cima do Monte Sinai. Primeiro ponto. O segundo é que é inevitável que a velocidade dos meios digitais, das novas tecnologias, nos leve a mudar todo o contexto de capacitação, de não-chefia e sim liderança. correto? E nós vamos ter que aprender voltar... Eu vou dar um exemplo dessa semana. Conversando com um empresário amigo meu, eu falei com ele, rapaz, volte para a escola. Não dá mais para te convencer. Eu gastei todo o meu arsenal. Então, eu te convoco a voltar para a escola para aprender marketing digital, para aprender relacionamento com o cliente para entrar em uma nova tecnologia. Os conceitos continuam os mesmos. As tecnologias mudaram. Getúlio, eu diria o seguinte. Nós tivemos uma educação muito pragmática ao longo desses séculos todos. Nós fomos praticamente conduzidos para especialização. E nesse período de interregno que nós estamos vivendo agora, apesar de dois ou três meses, nós estamos migrando para uma nova fase onde algumas habilidades, por exemplo, no seu caso, a sua habilidade da arte de desenhar, te ajudaram muito para poder expressar o que você pensa. De uma forma lúdica, você consegue levar isso adiante. e eu estou muito feliz de ver que você está voltando ao básico lá atrás. Eu sempre uso muito essa palavra, a volta ao básico. Por quê? Porque a história é o repositório da humanidade. Os japoneses perceberam isso muito rapidamente após a Segunda Guerra Mundial. E eles valorizaram isso e continuam valorizando até hoje porque tudo que eles querem, eles vão primeiro olhar o passado para depois projetar o futuro. E nós aqui estamos muito mais preocupados em projetar o futuro tentando antecipar uma coisa que pouco conhecemos. Perfeito. Então, essa dicotomia que estamos vivendo, ela precisa de alguma forma ser trabalhada. Quando o amigo ali fez a questão do lado humano, do líder, esse é um outro respeito. A questão da liderança, ela não é muito incutada dentro das empresas. Primeiro, porque você tem aquele mundo de super-egos. O cara que está na zona de conforto, ele acha que se passar uma informação, não vai querer. Eu que milito muito com o RH, eu percebo isso claramente. Percebo isso não só no comportamento das pessoas, como também muitas vezes nos materiais que eles querem publicar e que me enviam. Muitas vezes eu veto porque eu percebo que ali não há um espaço de crescimento e quando não há espaço de crescimento eu não vejo por que publicar. Então, a minha questão aqui é o seguinte, o que vem a seguir? Mas, Romano, eu concordo plenamente, eu acho que se tem uma coisa, tem uma palavrinha muito pequenininha que ela é muito antiga e que ela vai fazer muita diferença daqui para frente. Essa palavrinha chama-se amor. Essa, essa palavrinha, ela, a partir de agora, ela vai, ela vai se integrar em todos os processos. Não tem como você fazer as coisas sem amor. Não adianta fazer a coisa por fazer, não é? Então, nós temos aí uma mudança que é lógico, tem um trabalho com o Guarana, que é o presidente da ABQ, e fica lá em Porto Alegre sobre empresas longevas, sobre uma avaliação do mundo. Ele coloca esse ponto. É um grupo de empresários aí, de empresas muito grandes, que está desenvolvendo um projeto de humanização dessas empresas. Então, eles estão começando a ver que não tem outro caminho, tá certo? e nós vamos ter que aprender e reaprender muita coisa daqui pra frente, não é? Vamos estar na luta frequentemente, com certeza. Getúlio. Obrigado. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que é a Marina Moreira, ela está na sala, ela colocou bom dia, eu gostei muito da sua palestra, acabei de me formar, fazer um MBA em qualidade, mas no entanto, as empresas procuram profissionais com experiência na área, o que ainda não tenho, o que você sugere? Olha, é uma coisa complexa, né? Porque nós já vimos antes da crise um problema muito sério, muito sério na economia, não é? Então, muitas empresas, o setor siderúrgico com estoque de aço no mundo muito alto, não é? Até desativando unidades, eu fiquei sabendo que aqui em Vitória, a Arcelor desativou um alto forno, então, isso, no meio dessa crise agora, a tendência é que a gente tenha que fazer um rearranjo e muitas coisas, como disse, como eu disse lá do Juram, tem muitas variáveis que não estão sob o nosso controle. Então, o que eu digo para as pessoas que estão entrando no mercado é que participem de tudo, tudo que aparece, estão lá, vamos escrever artigos, vamos lá no LinkedIn colocar as nossas propostas, porque num dado momento alguma coisa de positivo vai acontecer e essa pessoa vai ser identificada. Então, eu digo o seguinte, hoje tem trabalho, mas não tem emprego. você pode montar uma empresa de consultoria, se cadastrar no SEBRAE, enfim, existem várias situações que poderiam criar uma opção de sobrevivência técnica e humana. Mas, é o que eu digo, o mercado hoje é um mercado restritivo, ele ainda não dá sinais, está certo, de recuperação, correto? então nós temos que ter paciência, mas participar de tudo, tudo que aparece, estamos lá, apresentando e mostrando a nossa cara e a nossa competência. Getúlio, tem a Beatriz Veloso, ela colocou assim, por favor, me sugere cursos virtuais EAD, se você souber, na área da qualidade, voltado para serviços de saúde. Bem, o primeiro que eu vou sugerir é da própria UBQ, né? A UBQ tem aí o grande encontro, onde são apresentados trabalhos magníficos na área de saúde, como é que é o nome do hospital, Valeria? Eu não estou com o nome do hospital, ah, do hospital, é o Hospital Madre Tereza. Isso, exatamente, eu até conheci lá a pessoa que toma conta do hospital, a líder, a gestora, eu acho que esse é um caso, eu tenho o meu médico cardiologista, ele essa semana, desculpa, é uns 15 dias atrás, eu fiz uma consulta com ele, ele falou, Getúlio, eu tenho doutorado em tudo que você imaginar da medicina e dentro da cardiologia, só que agora eu quero fazer um curso de gestão, então, ele está procurando um curso de gestão, né, estratégica, dentro da área da saúde, para que ele possa desenvolver. Eu tenho dentro, tenho colegas lá, Ana Maria e outras lá da Academia Brasileira de Qualidade, que são médicas e que estão, dão aula na Fundação Getúlio Vargas, eu posso futuramente verificar com elas e depois te passar, Valéria, para você poder divulgar para as pessoas que estão, estejam interessadas. Obrigada, Getúlio. Inclusive, aqui tem algumas pessoas que estão sugerindo aqui, tá, Beatriz? Mas uma coisa que eu queria até colocar, sim, para que ela entre em contato conosco depois, porque a gente, possivelmente, a gente vai abrir um grupo virtual de profissionais na área da saúde, né, e a gente já está articulando que seria o LIM para a área da saúde. E isso é um projeto nosso e a gente, se ela tiver interesse, ela faça o contato com a UBQ e a gente pode explicar mais os detalhes para ela, tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Perfeito. É isso mesmo. Tem uma pergunta aí da Juliana. A Juliana, ela é do Minas Tênis Clube, ela pergunta, ela pergunta, bom dia, Getúlio, o senhor acha que nesse momento de crise e até mesmo pós-crise os profissionais da qualidade serão fundamentais para as empresas? Como devemos atuar? Veja, eu acho que dentro daquilo que eu coloquei, eu acho que nós temos que recuperar o que é de bom, o que é de prático, não é? Nós temos, eu sempre falo o seguinte, você pega um Estado, qual que é Estado? Você olha o setor indústria, tem lá 50 mil indústrias, quantas são devidamente registradas na federação? Você vai olhar que é menos de 5%, tem lá 4, 3, isso é muito pouco, nós temos um enorme enorme espaço para poder trabalhar, para poder desenvolver, então, eu acho que nós não podemos perder a fé e esperança e daqui para frente, com o apoio de todos nós, outro ponto que eu queria aproveitar, viu, Juliano, é que nós temos também currículos das universidades muito ultrapassados. Há pouco tempo que me chamaram para poder discutir um na área de engenharia e engenharia mecânica ou uma similar, eu não estou me lembrando agora, eu olhei, está certo? A emenda estava nos cursos de 20, 30, 40 anos atrás, então, nós temos muita coisa para modernizar, não é? Então, eu acredito que nós temos um caminho muito bom, muito importante pela frente e as empresas vão precisar se olharem, olhar para dentro de si. Eu tenho um trabalho que eu faço na área de recursos humanos, que é aquele motivação e sucesso, o primeiro é a autoestima. A autoestima sobre o ponto de vista psicológico significa gostar e estar contente consigo mesmo. Isso vale para a pessoa e para a empresa. Espera aí, será que a empresa está contente com o que ela faz? Depois, a gente vai para a empatia. Empatia é ver o mercado, ver como o mercado te olha. É também uma transferência psicológica. Enfim, nós temos muita coisa pela frente. Ok, então, eu agradeço novamente aqui a União Brasileira para a qualidade, esses meus amigos inseparáveis de Minas Gerais, a todos que participaram aqui, em nome do Mohamed, que está aqui no quadro ainda, José Ribeiro e tantos outros, eu agradeço a todos os demais que prestigiaram esse nosso nosso bate-papo. até surgir a Valéria que da próxima a gente faça de duas pessoas para a gente um bater no outro, né? O debate não é assim. Então, me coloco à disposição para que a gente possa fazer outros projetos no futuro, mas dê uma lista para eles e se Deus quiser tudo, vai dar tudo certo. do meu agradecimento também à Academia Brasileira da Qualidade em nome do nosso presidente Eduardo Guaranha lá do Rio Grande do Sul, que lida muito lá com o programa Gaúcho Qualidade e Proutividade. Enfim, a todos vocês, colegas mineiros, lembra que eu sou mineiro também, radicado no Espírito Santo. Eu sou de uma cidade chamada Ipanema, mas não é na Rio de Janeiro, não. É lá perto de Mutundi, Aimorés, é a nossa Ipanema lá, a terra do maior queijo do mundo. Muito obrigado, gente. Obrigada, Getúlio, obrigado a todos que estão presentes e acompanhe nossas próximas. Semana que vem nós temos uma live que vai falar sobre autogestão e liderança. Vamos ter também sobre como trabalhar em casa, como é que trabalha home office. Tem muita gente reclamando, então nós convidamos um executivo que trabalhou uma boa parte da sua vida como home office e ele vai nos ajudar a trabalhar melhor. Muito obrigada, Getúlio. Um grande abraço a todos. Obrigado, Rufo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.